Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Marcos Petrin e nós viemos conversar um pouco sobre a vida dele, sobre os relacionamentos amorosos, sobre as amizades, porque o Marcos é uma pessoa que tem autismo. Ele tem um canal também aqui no YouTube chamado Diário de um Autista. Conta pra gente, Marcos, como é que era aí os relacionamentos, como são até hoje seus relacionamentos. Conta um pouco pro pessoal entender os relacionamentos interpessoais. Olha, me faltava muito e ainda me falta a iniciativa de deixar minha casa pra ir até um lugar marcado, pra gente conseguir conversar, se encontrar, e precisa haver um foco naquilo que eu vou fazer. Porque eu sempre penso, eu sou muito pragmático, às vezes até passo por chato, mas garanto, não é isso. É um tipo de pensamento, o que eu vou fazer naquele lugar? Por que eu fui até lá? Por que eu vou fazer até lá? O que eu encontro lá que eu não encontro em casa? Porque o que acontece, Maíra, é que há assuntos desconexos no dia a dia das pessoas, da maioria das pessoas, que são legais, porque são quebras de gelo que se diz, né? Do tipo... O que a gente pode lembrar que são piadas sem noção que as pessoas contam só pra quebrar o gelo? Cada pessoa vai lembrar do que eu tô falando, né? A fofoca do vizinho, o carro do vizinho, olha só! Daí todo mundo, uau! Uau! Daí volta as cabeças pra conversa de novo, mas é só pra quebrar o gelo, sabe? E eu não entendia, por que eu tenho que parar de falar sobre a prova de geografia que nós tivemos semana passada, pra falar do carro do cara, que só passou e fez vrum! É verdade! Não é uma coisa útil? É verdade! Pelo menos não ao pragmático que acontece, né? Então, por eu ter essas relações, assim, eu preciso saber, por exemplo, eu tenho um amigo que fala inglês, eu ensinei ele a falar inglês, então nós vamos falar de língua inglesa. Entendi! Eu tenho outro amigo, que ele é mais velho, é um senhorzinho, que fala alemão, então com ele é conversa em alemão, e meu cérebro, às vezes, não consegue entender que o senhorzinho não vive só de falar alemão. Entendi! Às vezes eu vou encontrar ele falando português. Pra você é setorizado. Setorizado, sim! Quando você pensa em mim, ou a gente se encontra, é pra falar sobre... O autismo! O autismo! Então, tudo que é relacionado a mim tem a ver com esse tema, é setorizado, certo? Isso! E até eu falei disso uma vez pra uma prima minha, que ela faz bastante exercício físico, ela já fez dieta e tudo, e ela é uma pessoa que corre, que é bem legal, assim, essa parte física e tudo, eu disse, nossa, então tu sabes tudo sobre corrida, corre até ali pra eu ver! ela disse, não é assim, precisa haver um evento, precisa haver uma competição, né, nós vamos em time, e aqui nós estamos no dia a dia, é uma coisa informal, mas olha, se tu quiseres saber, é assim que acontece, contou a história, né? Sim! Pra que nós soubéssemos, assim, há conversas informais também na vida das pessoas, que não precisam ser focadas naquilo que elas são boas. Entendo! Às vezes é difícil pra mim entender isso, hoje eu entendo perfeitamente, mas dá-lhe conversa pra que eu pudesse entender, e também através das crônicas de jornal, eu entendi, porque são textos, assim, do dia a dia, que falam coisas da vizinhança, aí eu dissociei o jornal tanto daquela informação concreta, talvez é uma dica que eu possa deixar com as pessoas. É uma boa ideia! E é importante falar sobre isso, porque a base do autismo está na interação social, é assim que o diagnóstico é feito, a interação é diferente. E é importante você falar sobre isso, porque muitos pais de crianças com autismo veem sintomas do espectro ampliado em si próprios, e muitas pais e mães reclamam do parceiro que falam só sobre determinados assuntos, que entendem a relação entre eles setorizada mesmo, não entendem que dá pra falar sobre outras coisas, ou não vê sentido em falar sobre outros assuntos em casa sem ser aqueles que... da família, do relacionamento. É, e assim, essa setorização é importante, essa conversa pra mim, porque eu achava que era uma coisa muito própria minha. Então eu percebo agora que é de todos os autistas um problema socializar, porque cada pessoa tem um assunto. É, e cada ambiente também tem um assunto. Então no trabalho fala-se sobre trabalho. Isso. Em casa fala-se sobre casa. Isso foi terrível pra mim, sabe? Porque na escola era escola. Quer falar de uma coisa besteirol? Fala em casa. Eu dizia pro meu pessoal lá, fala em casa isso aí. E eles respondiam, chato. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fui assistir filmes e séries. Tá. Porque aí eu percebi, poxa, verdade, olha aí, ó. As pessoas de vez em quando fazem piada consigo mesmas e falam de assuntos diferentes em lugares diferentes. E assim você foi aprendendo e ampliando o teu repertório de conhecimento social. É, mas não é uma coisa natural. Entendo. Até porque assistir série, daquelas engraçadinhas assim, não é legal. Porque geralmente a série que quer é num prédio, aí as pessoas fazem piada dentro de um prédio. Peraí. Entendo. Não é lugar de fazer piada. Quer fazer piada, vai pro circo. Entendo. Entendo. Mas aí a minha mente vai se flexibilizando num processo lento, que é importante de pontuar isso. É lento aprender o vocabulário social. E aí eu consigo internalizar. E quando internalizo, fica mais natural. Perfeito. E Marcos, você já teve, tem, ou tem vontade de ter uma namorada? Tenho vontade. Eu não tive, nunca tive. Tá. E pra mim, contar, porque eu sou muito direto, é difícil. Às vezes eu conheço uma pessoa e eu só vou contar pra ela quando eu tenho certeza que é aquilo que eu sinto. Então eu fico semanas, meses, até anos analisando assim, poxa, será que é essa pessoa mesmo? Porque o que acontece é haver uma tensão, a gente chama de tensão sexual, né? Que é aquela troca de olhares, aquela... Chamar de gatinho, chamar de bonito. Daí eu fico pensando, será que todos esses sinais são um verdadeiro amor? Ou é só isso? Né? Aí eu fico pensando, pensando e no que eu tô pensando, às vezes eu perdi uma janela de oportunidades de me declarar pra pessoa. Porque nesse tempo que eu perdi, entre aspas, a pessoa já fez outras amizades, já fez um amor, às vezes ela estava solteira, mas ela encontra o amor e eu fico pensando, como Leone, por que não eu? Entendo. E aí eu tendia a pensar, hoje eu penso dessa forma, mas eu tendia a pensar ela pegou outra pessoa pra ser namorado dela porque ele é mais interessante do que eu. E nem sempre é isso. Não. Às vezes eu sou mais lento e tão lento que as pessoas passam por mim, abrem-se e eu não percebo. Então, Marcos, se passou e não ficou com você, é porque não era seu amor verdadeiro. É verdade. Se não ficaria com você, mesmo com um amigo, até isso virar um relacionamento, até isso virar um namoro, possivelmente, mas ficaria perto de você, estaria junto com você. Geralmente as pessoas que sentem amizade e veem que isso se transformam em amor, agora que tu estás falando, eu lembro de muitas situações assim, que a amizade se transforma em amor ou se transforma de novo em amizade. Também. Mas é um processo natural. O que eu não consigo é perceber isso no meio de tantas outras coisas acontecendo. Entendo. Entendo. É muito difícil. E por que você tem vontade de ter uma namorada? Ah, porque eu gosto muito, pode parecer que não, mas eu gosto muito de abraçar. Às vezes tem uma menina que, ah, vamos na academia juntos, porque juntos é mais fácil, né? Um cobra o outro, um entende o outro, faz um plano junto com o outro, ou vamos num show juntos. Para ter uma companhia. Uma companhia. Sempre. Não que eu seja solitário, eu não me considero assim, eu só sou um pouco mais pacato, né? Mas uma companhia sempre é bom para te enfatizar aquilo no que tu és bom e para te corrigir aquilo no que tu não és tão bom assim. Muito bem, Marcos. Muito bem. Gostei muito desse papo. Se vocês querem saber mais sobre o Marcos, entra lá no canal dele, que é o Diário de um Autista. Vou colocar o link para vocês clicarem e já entrarem diretamente lá. E se gostaram do vídeo, dá um joinha e compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Certo, Marcos? Certo. Muito obrigado por me deixar fazer parte aqui desse momento de troca com todos vocês. Você já faz parte da nossa família aqui, Marcos. Ah, que bom saber disso. Que bom saber disso. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.